Estamos começando mais um programa Boas Mãos, com muita alegria. O cenário da nossa abertura é um hospital psiquiátrico. Já já eu explico o porquê. Nos nossos destaques desta edição, a preocupação com o desperdício de alimentos. Uma ONG de Sorocaba conseguiu transformar toneladas de alimentos que iam para o lixo em refeições nutritivas para dezenas de famílias. No nosso vídeo internacional, a experiência da lei do retorno. O bem que você faz pode voltar para você mesmo e de maneira surpreendente. Agora sim, o nosso cenário, estamos aqui no hospital psiquiátrico Vera Cruz, em Sorocaba, onde estão mais de 500 pacientes. E vamos mostrar como é feita a gestão de todas essas pessoas, o atendimento com qualidade de vida e melhoria contínua. O Boas Mãos está começando. Eu gostaria de apresentar a vocês o Josué de Godoy, que tem um grande trabalho sendo realizado aqui em Sorocaba. A equipe dele, do Instituto Moriá, ele é presidente do Instituto Moriá, está cuidando de mais de 600 pacientes psiquiátricos, do Hospital Vera Cruz, de 15 residências terapêuticas e mais um centro de atenção psicossocial. É muito trabalho e ele está indo bem. Os elogios são bastante grandes, quer dizer, bastante frequentes. E a gente gostaria de saber como é que você conseguiu esse resultado, como é que você está conseguindo esse resultado em cima de uma situação complicada, que foi a gestão anterior do Hospital Vera Cruz, que foi assunto de reportagens, de denúncias. Como é que vocês estão conseguindo virar essa mesa? Esse trabalho é alicerçado em cima de uma grande equipe multidisciplinar, uma equipe técnica, onde a gente tem, além dos médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais e enfermeiros, uma equipe de quase 700 funcionários, 700 colaboradores, que dá suporte a esse projeto, chegando a essa questão hoje de 15 residências terapêuticas já implementadas, mais de 150 pessoas que hoje já deixaram o hospital dentro desse programa de desinstitucionalização e estão nas suas residências podendo desfrutar do que a sociedade oferece. Josué, eu gostaria de criar um contexto para você que está nos assistindo. O problema mental, o problema psiquiátrico, os transtornos, eles são vários. As pessoas nascem, as pessoas desenvolvem, os traumas levam as pessoas a ficar temporariamente sob transtorno, o álcool e drogas. Todos esses problemas acabam tendo que ser administrados pelos médicos e pelos especialistas em saúde que estão em hospitais como este. Quer dizer, é uma carga de trabalho muito grande e muitas vezes as famílias têm situações dessas, como um parente, e acabam trazendo para o hospital. Mas às vezes é possível fazer com que essa pessoa volte para a família. E essa é a busca hoje, mudaram-se as regras. Existe uma busca muito grande de fazer a família voltar para a casa dela, não é isso? De fazer a pessoa em atendimento um dia voltar ao convívio com a família. Todas as pessoas com o mínimo de bom senso entendem que não há internação que se justifique 30 anos. Uma internação que dura 30 anos, ela não é uma internação, ele passa a ser um morador. Então o que a gente vê hoje dentro do hospital psiquiátrico é muito mais calçado em cima da questão social do que calçado em cima da própria doença. A dificuldade, os hospitais psiquiátricos, eles remotam de 1960, 1964, em Sorocaba, onde qualquer problema que existisse na sociedade se jogava dentro do hospital psiquiátrico. Nós temos aqui pessoas de 30, 35 anos que moram dentro do hospital e o processo em que está querendo se mudar é exatamente esse. Se ele é um hospital psiquiátrico, por que é que ele tem que morar aqui? Então a ideia é que se trate esse paciente fora... Senão chamaria de asilo. Senão seria de asilo psiquiátrico. Asilo psiquiátrico, sei lá o outro nome. Então se trata esse paciente num modelo em que ele mora na residência terapêutica, passa num centro de ascensão psicossocial, aí tem o CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, e se necessário for, ele vai para a internação, mas para a internação de um hospital geral com ala psiquiátrica. Certo. Esse é o objetivo desse processo, para que não se volte ao modelo hospitalocêntrico, como ocorreu até aqui e o que a gente vê hoje dentro desses hospitais. E como é que vocês conseguem diminuir o sofrimento das pessoas, que naturalmente já tem a tendência à depressão, à tristeza, à amargura, elas estão longe da família. Como é que vocês conseguem recuperar a autoestima, a alegria de viver e, consequentemente, recuperar a pessoa para a sociedade? É aí que entra o que a gente tem de mais importante dentro do Instituto Moriá, que são os profissionais. Acho que os profissionais é que estão em contato com esses pacientes, são equipes multidisciplinares, e fazem abordagem diária com esses pacientes para que eles possam se sentir menos desprezados ou menosprezados. Então, os colaboradores aqui acabam sendo a família desses pacientes. É até difícil quando alguém vai embora, é um sentimento muito duro para a gente, porque é como se fosse um parente próximo da gente indo embora e que não vai estar mais dentro do nosso convívio no dia a dia. É que é bonito você falando isso, porque imagina você a dificuldade que as pessoas tinham de entender a doença mental de um irmão, de um filho, e de compreender. Hoje se fala, é uma pessoa diferente, é só isso. Em alguns aspectos você pode entender que é uma pessoa diferente. Ela não tem as mesmas reações, na mesma velocidade que a gente tem, não corresponde aos estímulos da mesma maneira que a gente tem, mas isso não é motivo para você isolar a pessoa. Acho que essa é uma conversa que é muito frequente hoje em dia com as famílias. Sim, sim, essa é o que a gente vem procurando abordar, essa ideia. Nós temos 150, 170 pessoas que já se desinstitucionalizaram e eu tenho uma incidência de problema muito baixa. Eu tenho talvez 2, 3, 4, 5 casos com dificuldade de adaptação na sociedade. Os demais, é um número muito grande de pessoas que voltaram à ressocialização e hoje estão vivendo em sociedade andando de ônibus. Tem seu cartãozinho de ônibus e vai para todos os lugares para fazer visita, visita entre as casas, visita entre os amigos. Vem nas festas, na semana passada fizemos uma festa junina aqui no hospital. Muitos moradores vieram para cá sozinhos de ônibus, acessam ao CAP sozinhos, vão buscar medicação sozinhos. Então, assim, é uma evolução dentro desse processo que é só quem participa dele e quem está próximo para poder dimensurar o que é esse processo hoje em Sorocaba. E a gente que está em casa, as pessoas, a sociedade em geral, existe algum recado que a gente possa transmitir para quem está em casa assistindo e falar assim, ah não, isso não é problema meu, é hospital, uns nomes diferentes, desinstitucionalização, hospitalização, CAPS, não é comigo. É sim, tudo é da sociedade, tudo é. A compreensão, a abertura, o coração aberto para isso. Eu acredito assim, que a sociedade, ela também tem uma dívida com essas pessoas. Viver aqui, dentro de um hospital psiquiátrico por 30 anos, esquecido, simplesmente alheio aos problemas ou às questões sociais, a evolução do mundo. O Brasil praticamente de 95, 94 para cá é outro país. Ele mudou muitas vezes e essas pessoas não puderam acompanhar nada do que está acontecendo lá fora. Não tiveram poder ter acesso a nada do que a gente tem hoje de benefícios de se viver em sociedade. Simplesmente foram excluídos porque tinham uma diferença dos demais. É uma forma de exclusão, uma forma de você segregar essas pessoas também. Então, eu acho que a sociedade, ela tem que dar essa resposta sim, tem que abraçar essas pessoas de volta para a sociedade, porque eles também têm uma resposta. O ser humano tem uma das maiores características dele é ser adaptativo. Ele se adapta muito rápido ao meio que vive. Então, será que ele vai conseguir viver lá fora na sociedade? Vai. Vai. E os bons exemplos é que nos fazem. A gente é feito de bons exemplos. Conforme você vai aprendendo coisas diferentes, tem pessoas aqui, por exemplo, que não comiam com garfo e faca, não comiam com colher, comiam com a mão. Hoje, come com garfo e faca, senta à mesa e tem uma fineza até para... Uma educação, né? Uma educação para se alimentar. Então, eu acho que a evolução que a gente viu nesse último ano, eu acho que é impressionante. Logicamente, eu gostaria de registrar a seguinte questão, nem ao céu e nem ao inferno. Eu acho que a gente tem que ter um bom senso, tem que ter um meio termo dentro desse processo e cada um tem o seu tempo para poder se ressocializar e poder voltar a viver em sociedade. Bacana demais isso que você está falando. É muito bom a gente estar aqui com o pessoal do Instituto Moriá, que está fazendo uma verdadeira revolução em Sorocaba, que serve de exemplo, porque houve essa gritaria, essa grita da sociedade, porque a gente sabia, a gente ficou sabendo que as pessoas estavam sendo tratadas de forma equivocada aqui, né? Então, tem um ajuste muito grande acontecendo. E você está dizendo o seguinte, pelo que eu estou entendendo, as pessoas vão reagindo a esses estímulos de serem bem atendidas e começam a corresponder também. Com certeza. É impressionante a devolução. Eu acho que a gente acaba recebendo mais do que a gente acaba doando. Essa é a grande verdade. Quem visita o hospital psiquiátrico, e eu convido as pessoas que puderem visitar, vir aqui conversar com esses pacientes, eu acho que é até importante a gente fazer o caminho inverso, de repente trazer a sociedade para dentro do hospital também, para que quando eles saiam lá fora, saiam já com um degrau a mais dentro dessa escada. É impressionante a evolução que esses pacientes tiveram nesse último ano de trabalho. Você falou, eu adorei, adorei isso que você falou. Se é possível visitar, então vamos dar aquele recado, um telefone que as pessoas possam ligar, um e-mail para elas mandarem mensagem, para que as pessoas passem a visitar. Porque, poxa vida, a pessoa se passar uma hora por mês, uma hora por semana, ouvindo o que eles têm para dizer, conversando, estimulando eles a falar, já é um benefício para quem visita e para eles com certeza. Existe alguma informação que a gente possa passar para as pessoas? Como fazer para estar aqui? Se tem visitação aberta? Como é que funciona? Bom, os contatos do Instituto Moriá, o telefone é 333-3818 e o e-mail é comunicação arroba institutomoriá.com.br. Eu acho que é importante não só a questão da conversa, mas de repente a pessoa em casa tem um dom, ela toca um instrumento, ela faz alguma outra atividade que ela possa compartilhar dentro do hospital. Eu acho que é importante a gente ter esse contato com a comunidade para que esses pacientes possam se desenvolver também. Bacana. A dada é um recado. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Fica o recado para você. Começa a se mexer e vir visitar o Hospital Veracruz e conhecer o pessoal que está sendo atendido aqui. A gente volta daqui a pouco no próximo bloco, falando sobre, mais uma vez, a lei do retorno. Temos um vídeo internacional que leva você a se refletir. E aquilo que você está fazendo hoje pode voltar para você. Ou seja, se você faz uma coisa boa, o resultado é positivo. E se você fizer uma coisa difícil para alguém, você também pode pagar por isso. Assista ao vídeo e se emocione. Só um instantinho, a gente já está de volta. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure imunidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV. Proteção para menina, saúde para mulher. Ibitiza, tudo em móveis e decorações. Salas, estofados, homes, poltronas, design moderno, qualidade absoluta e condições especiais de pagamento. São 50 anos de tradição, mais de 2 mil metros quadrados. Estacionamento próprio, pertinho do centro de Sorocaba. Venha conhecer a Ibitiza Móveis. Você e sua casa vão adorar. O Acomendador Wetterer e Emilino Matarazzo em Sorocaba. Acesse o site www.elitiza.com.br e www.elitiza.com.br Olá, eu sou Alex da Alatron. A Alatron vende e instala toda a linha de segurança eletrônica patrimonial, como alarmes, câmeras de segurança, secas elétricas e também presta o serviço de monitoramento 24 horas. Conte com quem está há mais de 20 anos no mercado. Atuante na área diagnóstica, o Laboratório São Francisco oferece mais de 1.400 tipos de exames de prevenção e tratamentos, contando com as mais modernas tecnologias, o que garante a melhor eficácia e qualidade na realização dos seus exames. Além do amplo ambulatório e do posto de coleta central, o Laboratório possui serviço de coleta domiciliar, garantindo comodidade aos pacientes que podem retirar seus exames através do site www.labsãofrancisco.com. Antes de realizar seus exames de análises clínicas, consulte o Laboratório São Francisco, e garanta os melhores preços da região. Estamos de volta com o programa Boas Mãos. É hora do vídeo internacional. Sabe o bem que você faz e de alguma maneira retorna para você? Pois é, a história de hoje é um exemplo bacana de como isso acontece. Assista! A total é 68 dólares. Eu me desculpa. Can I return the cake, please? Sure, yes. I want the cake, please. I won't ask for anything else. Next time, okay? Where we can afford it? Last time you sit there. The cake is not tasty. Let's buy something else, okay? They don't want that? Yes. I'll take you back. Okay. Hey, hey, hey. Hello. This is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was seven, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, I want this one! By the counter, we didn't have enough. Can we get something else? It was my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Here, have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. I've never forgotten him. Thank you. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money. Promise me something, okay? Someday, someday, when you're able to help somebody, you're doing it. Reza! I chose this cake for your birthday. Wow! This is my favorite. Thank you. Let's go and put some candles. Oh, 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 careful. Hai niya, you shouldn't have spent the money. Actually, a kaimin pay for it. Can you give me this note? Please write down your address. I'll bring the money back to you later. A simple act of caring creates an endless ripple. A simple act of caring for your birthday. Let me repay you, I'll bring the money back to you later. Desperdício de alimentos. Desperdício de alimentos. Desperdício de alimentos. Está aí mais um exemplo bacana que o Boas Mãos gosta de mostrar em relação à Lei do Retorno. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o desperdício de alimentos. Uma organização não governamental de Sorocaba descobriu uma maneira de levar centenas de toneladas de alimentos a quem precisa. Um detalhe, esses alimentos iam para o lixo. Bom dia, classe. Bom dia. Hoje nós vamos fazer uma redação. E o tema será O que você, quando crescer? Podem começar. Graças a pessoas como você, o GEPASI ajuda crianças com câncer a realizar seus sonhos. O que foi, Murilo? Não, não, professor. Porque eu posso ser tanta coisa que até fiquei na dúvida. Ah, então tá bom. Ajude. Ligue. Especializado na produção de equipamentos industriais, a Metallica chega a Sorocaba. Com uma robusta estrutura de maquinário para a área de energia eólica, cílios e alumínio. Entre outros projetos especiais que garantem o resultado de alta qualidade em seu projeto final. Se você procura por uma solução customizada, conheça a Metallica. Sempre focada no crescimento e inovação. Manutenção gratuita Óticas Diniz. Óculos torto, sujo, desajustado. São mais de oitocentas e cinquenta lojas. Procure um de nossos endereços e faça gratuitamente uma revisão. Com troca de plaquetas, limpeza e ajuste profissional. Seu óculos novo de novo. E você não paga nada por isso. Venha nos visitar. Aqui nós transformamos problemas em soluções. E cuidamos da sua saúde visual sempre. Óticas Diniz. A maior rede de óticas do Brasil. Eu estava falando sobre você com as meninas. O artigo na hora da escola é a coisa mais engraçada que eu já li. Nossa, é incrível. De onde você tirou aquela ideia? Ah, eu não sei. Veio da minha cabeça. Nós temos muito mais coisas em comum do que diferenças. Além disso, as diferenças são boas. Todos temos tamanhos, cores e qualidades diferentes. O mundo melhor começa com respeito pelo próximo. Vamos nos unir. Bullying é inaceitável. Saiba mais e assine o compromisso em chegadebullying.com.br Ah, é aquele escudo. Eu gosto. Eu adoro desenhar. Olá, eu sou Alex da Alatron. A Alatron vende e instala toda a linha de segurança eletrônica patrimonial, como alarmes, câmeras de segurança, secas elétricas e também presta o serviço de monitoramento 24 horas. Conte com quem está há mais de 20 anos no mercado. Estamos de volta com o programa Boas Mãos. E agora nós vamos exibir uma reportagem sobre o trabalho de uma organização não governamental que descobriu uma maneira de levar a dezenas de famílias alimentos que iam parar no lixo. Veja só. 840 milhões de pessoas ainda passam fome no mundo, mas a cada ano 1,3 bilhão de toneladas de alimentos vão parar no lixo. O custo desse desperdício é de 750 bilhões de dólares, ou 2 trilhões e 400 bilhões de reais. Perdemos alimentos na produção, manipulação, pós-colheita, processamento, distribuição e consumo. Os restaurantes jogam fora o que não é vendido. Os supermercados também fazem o mesmo com frutas, verduras e legumes, mesmo que ainda está muito bom. Ninguém tem a fórmula exata para acabar com este problema. Este tomate ia para o lixo. Este alface também. Tudo o que está nestas caixas não serve mais para um supermercado de Sorocaba. Recolhidos pela Associação Cristã de Assistência Plena, ACAP, os alimentos terão outro destino. Vão ser o almoço e o jantar de mais de 50 homens que viviam nas ruas da cidade. O projeto começou há 19 anos. Se juntar 50 homens com 5 refeições diárias, não é pouca coisa. Então nós temos o que nós chamamos de reaproveitamento alimentar. Nós temos uma empresa parceira que nos favorece aquilo que o cliente não compraria em termos de frutas, legumes e verduras. Isso não significa que não está apto a consumo. O supermercado disponibiliza diariamente uma tonelada de alimentos para ACAP. O que sobra do abrigo é entregue às famílias atendidas nos programas sociais da cidade. Pessoas com necessidades reais de complementação nutricional. Uma das metas da organização é convencer os hipermercados da cidade a doarem também os alimentos que hoje vão para o lixo. Estima-se que somente em Sorocaba mais de 5 toneladas de frutas, legumes e verduras sejam desperdiçadas diariamente. Então para os próximos 10 anos temos um projeto do qual iremos trabalhar para um abrigamento de até no máximo 350 pessoas. Eu sei que é um desafio imenso, mas muito assim particularizado, respeitando muito a individualidade de cada um. Eu gostaria de parabenizar esse supermercado que confiou na organização e destinou para eles os alimentos que iam para o lixo e agora estão ajudando essas famílias. Parabéns mesmo! Se você tem sugestões, entre em contato com a gente no e-mail que está aparecendo aqui embaixo. O nosso programa está chegando ao fim, mas a gente volta com novidades muito em breve. Fique com a gente, fique em boas mãos! Um abraço e até lá!